Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que busca privatizar 10% da orla de todas as praias brasileiras. O objetivo é destinar o espaço à iniciativa privada. O polêmico projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados pretende privatizar parte das praias brasileiras. O PL, de autoria do deputado Esnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, pretende destinar 10% da faixa de areia dos municípios costeiros para a exploração da iniciativa privada. Nesta semana, em entrevista ao portal Tribuna Hoje, o deputado disse que a intenção do PL não é privatizar as praias, mas diz respeito a prédios e imóveis da União abandonados e fora de uso que estão próximos à orla de praias. No entanto, no texto, se permite a criação de uma zona especial de uso turístico que delimita 10% da faixa de areia de cada município, que poderá autorizar restrição de acesso a pessoas não autorizadas, limitando o uso a empreendimentos turísticos como hotéis, parques privados, clubes, marinas e outras que sejam autorizadas pelo Ministério do Turismo. O texto só proíbe a destinação do espaço para a propriedade de uso unifamiliar. A lei cita ainda a Constituição no trecho que menciona que as praias são bens públicos, de uso comum, sendo assegurado o livre acesso ao mar. Só que se a lei for aprovada, isso muda, e as áreas marítimas de uso turístico, incluindo as áreas classificadas como Zetur, podem ter restrições de público. Aqui em Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente disse que, se a lei for aprovada, as prefeituras, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, devem conciliar as zonas de uso turístico com os planos diretores de cada município. Legenda por Sônia Ruberti